Entra na minha casa, entra na minha vida Onde é que foi minha estrutura? Saram todas as feridas Me ensina a ter saudade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu peito Entra na minha casa, entra na minha vida Feche com minha estrutura Saram todas as feridas Me ensina a ter saudade Quero amar somente a Ti Quando eu encontro o Senhor é o meu bem maior A do milagre Todos aqueles Eu quero ser O mais alto que eu puder Só pra te ver Glória a Deus! Boa tarde você que está entrando aí na nossa live da coordenadoria regional de mulheres aqui da cidade do Alegre Nós estamos aqui e vamos começar neste momento um abraço ao Hospital Santa Casa de Caridade Trabalho do Grupo Nacional de Mulheres da região 659 do Alegre Neste momento nós estamos aqui e vamos estar declarando a salvação sobre este hospital, a cura, a restauração sobre as vidas Neste momento eu convido todas as irmãs que estão aqui neste momento nós vamos começar a orar o Pai Nosso e você que está aí nos acompanhando pela live também pode fazer isso nesta tarde Está conosco está conosco a nossa coordenadora estadual de mulheres a nossa pastora Lucimar Bastos também vai estar falando com vocês aí nesta tarde em nome de Jesus Glória a Deus! 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 Gl Ó, vida, declarando vida aqui na Santa Casa Em nome de Jesus As pessoas vão ter vida As irmãs estão orando, Pai Nosso Ó Tudo que começa com fé Termina com milagre, em nome de Jesus Estão declarando Declarando saúde Em nome de Jesus Ó, gratidão a Deus Nós somos gratos, Senhor, a Ti Ó, as irmãs estão aqui Estamos aqui Na Santa Casa Declarando As bênçãos do Senhor Sobre a vida Das pessoas que hoje necessitam Que estão aqui Nós estamos aqui clamando Orando o Pai Nosso nesse momento Né? Olha aqui um número expressivo de mulheres Declarando que no nome de Jesus Haverá cura Haverá restauração de vidas Perdoa as nossas dívidas Assim que nós perdamos Ó, o amor de Deus transforma Cura E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Jesus te ama Creia nesta palavra Jesus te ama E pode mudar a sua vida Ó, estamos no ambulatório Já aqui passando no ambulatório E as irmãs continuam aqui Orando Pai Nosso Jesus Esse é o nome da cura Da restauração de vidas Glórias a Ti, Jesus Continuando aqui Ó Jesus cura Jesus é a cura Para as pessoas que estão enfermas Continuamos declarando Que Jesus é a cura É a cura Confiamos que o Senhor Levantará as pessoas Que estão Enfermas Aqui Cristo te ama Creia nesta palavra Senhor é a saúde Estamos continuando Nesta caminhada Aos irmãos que estão entrando aqui Nós estamos aqui na Santa Casa A Coordenadoria Regional de Mulheres Declarando que Jesus terá cura Terá cura para essas vidas Restauração Que Jesus dará força Aos médicos Aos enfermeiros Que estão aqui trabalhando Aos funcionários Nós estamos aqui Nesta tarde Orando e clamando Ao único que pode trazer Vida Restaurar vidas Nesta tarde O Senhor Jesus é o que É o que pode Curar as pessoas As pessoas que estão Lá na ala Covid Jesus é o que pode Restaurar aqueles Que estão entubados Aqueles que estão Por outras Enfermidades Aqui no hospital Deus ele é fiel Ele é fiel As irmãs Continuam orando Clamando ao Senhor Nós somos Da igreja Quadrangular Estamos aqui Como igreja Clamando ao Senhor O grupo missionário De mulheres Clamando ao único Senhor Que pode realmente Mudar vidas Vamos continuando Aqui Né Caminhada Caminhando aqui Ó Eduardo aqui Tenha fé Nós temos que crer Nós temos que ter fé Que o Senhor Vai mudar vidas Vai mudar situações Vai transformar Vai curar No nome de Jesus Estamos aqui Já dobrando A quadra Ó Estamos aqui As mulheres Em ação Ó Em oração Leitos vazios Leitos vazios Pessoas curadas Em nome de Jesus Nós cremos Por isso nós estamos aqui Nessa tarde Nós estamos aqui Nessa tarde Intercedendo Já estou No fundo da Santa Casa Nós estamos aqui Nessa tarde Intercedendo Porque nós cremos Que o Senhor Levanta Aquele que está Doente O Senhor tem poder Para curar Para transformar vidas Nós cremos Que realmente O Senhor Jesus Faz a diferença Na nossa vida Nós temos muitos Testemunhos De pessoas Que foram curadas Ó Estamos orando Por você Estamos orando Nós estamos crendo Que Deus vai curar Muitas vidas Essa tarde No nome de Jesus É o Coordenadoria Regional De Mulheres Que está aqui Hoje Intercedendo Crendo Que o Senhor Jesus Vai Transformar Vidas Vai transformar Situações Nós estamos aqui Intercedendo Aqui Nós estamos No fundo Da Santa Casa Vou fazer Toda a volta Espero que você Que está aí Possa compartilhar Essa live Possa Mostrar esse trabalho Que é para Engrandecer o nome De Jesus Nós estamos aqui Nessa tarde É para Proclamar Que Jesus Pode trazer cura Pode mudar vidas Mudar situações Nós vamos aqui Interceder Por este local Pedir que o Senhor Venha trazer Graça Poder Unção Cura Nós estamos Vocês podem ver Que a cada Momento que nós Estamos caminhando Nós estamos sempre Dizendo Dizendo que Jesus Vai curar É porque nós Cremos realmente Que Deus cura Deus curou Minha vida E Deus pode curar Sua vida Nós cremos No Senhor Tudo que pedirmos Em oração Crendo receberei Nós estamos Crendo que vamos Vamos ouvir Muitos testemunhos De pessoas Que irão Ser curadas No nome De Jesus Ó Que as irmãs Aqui ó Clamando Clamando aqui As pastoras As irmãs Nome de Jesus Aqui vamos chegar Na quadra Da UPA Em nome de Jesus Estamos aqui Na frente Da UPA As irmãs Estão aqui ó Declarando Que o amor De Deus Ele pode Realmente mudar Mudar Essas vidas Que estão aqui Que o Senhor Pode trazer Realmente a cura E o Senhor O Senhor Vai curar O Senhor Há de curar Deus Há de levantar Essas pessoas Que estão Enfermas Louvando Ao Senhor Também Estamos aqui Com o amor De Deus Pedindo Que as pessoas Que estão aqui Na frente Da UPA Que elas Venham receber Cura Vemos muitas Pessoas aqui Nessa tarde Mas nós Declaramos Que no nome De Jesus Elas vão receber Cura Que no nome De Jesus Elas vão Ser curadas Nessa tarde Todo mal Elas serão curadas Em nome De Jesus Nós queremos Nós somos Gratos Deus Por tudo Que o Senhor Faz Por nossas Vidas Senhor Oh Deus Abençoa Essas vidas Senhor Nessa tarde Pai Em nome De Jesus Nós estamos Aqui na UPA Clamando Ao Senhor Para que os Doentes Sejam curados Em nome De Jesus Este Você que está Entrando Agora É um trabalho Da Coordenadoria Regional De Mulheres Que está Aqui declarando Através Destas orações Cura No nome De Jesus Através Do nosso Clamor Nós acreditamos Que a vida Senhor Deus Quando fez o homem Ele soprou Soprou o fôlego De vida Que o Senhor Hoje possa soprar Fôlego de vida Aos pulmões Que estão Aí dentro Que o Senhor Que o Senhor Possa dar vida E vida Em abundância No nome De Jesus Nós cremos Na cura Nós cremos Na restauração De vidas Nós cremos Nós temos Fé Nós temos Certeza Que o Senhor Nosso Deus Há De fazer Grandes coisas Nas vidas Das pessoas A pastora Está orando Aqui Clamando A frente Em nome De Jesus Em nome De Jesus Nós cremos No sopro De vida Deus Lá Lá em cima É UTI Covid Senhor Em nome De Jesus Visita lá Pai Aquelas pessoas Que estão lá Senhor Deus Nala Covid Pai Assim como Eu estive lá Naquele local Senhor E o Senhor Me tirou De lá Senhor E me deu Vida Pai Da mesma Forma Eu clamo Por vida Senhor Naquele local Pai O Senhor Me levantou E eu estou Aqui Deus Porque o Senhor Era Deus Todo poderoso Eu clamo Também Por vida Lá Senhor Em nome De Jesus Pai Eu creio Que tu és poderoso Senhor Senhor É Deus Que nos dá Saúde É Jeová Rafa Que nos restaura A vida Nos dá vida Nos dá saúde No nome de Jesus Vem Senhor Vem Senhor Vamos continuando Aqui pessoal Ainda falta Mais uma Quadra e meia Mas nós estamos Aqui Orando Ó Paz Que as pessoas Possam Ter paz Que as pessoas Possam Em nome de Jesus Receber paz Tranquilidade Sabendo Senhor Que tu está agindo Em suas vidas No nome de Jesus Sabemos que tu és Deus de milagre Deus de maravilhas Deus que cura Ó Deus A irmã está aqui Orando Ela está clamando Por vida Porque nós sabemos Que tu és um Deus De vida Teu amor Teu amor Nos cura Teu amor Nos transforma Nossos corações Nós cremos Estamos aqui No centro administrativo Agora já Passando aqui E tem mais irmãs Aqui clamando Orando A multidão De mulheres Elas estão orando Ao Senhor Vamos ouvir aqui O clamor Das irmãs Errama da tua graça Do teu poder Senhor vem trazendo cura Restauração Sobre estas vidas Que aí estão Ó Pai querido Tu és o Deus Todo poderoso Não há nada Que tu não possa fazer Senhor E essa tarde Nós clamamos a ti Deus do teu poder Glória a Deus Glória a Deus Os irmãs estão aqui Clamando E declarando Que no nome de Jesus Haverá cura Haverá restauração De vidas Haverá transformação Em nome de Jesus Todo esse vírus Toda essa peste Pastor Sibeli está orando Está levantando com amor Não aceitamos O nosso alegrete Não aceitamos Na nossa cidade No nosso estado No nosso Brasil No mundo Nós rejeitamos Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Jesus é o amor Pessoas vão ser curadas Em nome de Jesus Nesta tarde Deus há de curar Nós estamos orando Estamos louvando O Senhor Leitos vazios Elas estão declarando Que os leitos Vão ficar vazios Em nome de Jesus As pessoas vão ser curadas No nome de Jesus Vidas vão ser curadas No nome de Jesus E nós vamos Nós vamos Glorificar a Deus Gratos Gratidão Nós estamos dizendo gratidão Porque nós estamos Crendo que Deus Realmente irá fazer E Deus realmente Irá transformar vidas Nós estamos realmente Crendo Vamos ver aqui a irmã Clamando Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que nós possamos Senhor Através da nossa mulher Ao te assar Senhor Leitos vazios Pessoas curadas Em nome de Jesus É o que nós estamos Declarando Nesta tarde Coordenadoria Mulheres Coordenadoria Regional de Mulheres Se reuniu Nesta tarde Para vir declarar Que no nome de Jesus Haverá cura Haverá leitos vazios Vidas restauradas No nome de Jesus É o que nós estamos Declarando Nesta tarde Pastora Márcia Está aqui Vindo Transcendendo Vamos ouvir um pouquinho Aqui a intercessão Da pastora Dito nome A este Deus Todo poderoso Que nós entregamos As vidas Que estão internadas Na Santa Casa Tanto aula Covid Tanto aula de câncer Qualquer outra área Pai Aos funcionários Da Santa Casa Aos que fazem parte Toda a equipe Pai Que o teu grande amor Os alcance Pai Nesta tarde Glória a Deus Oh Deus Deus é Deus Deus é Deus De milagres Deus é Deus De maravilhas Deus é Deus Que transforma vidas Deus é o nosso Criador E ele tem A controle De tudo Vamos ouvir Aqui a pastora Que está levantando Um clamor Glória a Deus Cremos no poder Da oração Cremos que a oração É a arma Da nossa vitória Glória a Deus Nesta tarde Unidas Numa só fé Determinamos A cura Milagres Prodígios E maravilhas Que só o Senhor Jesus pode fazer E nós cremos Que há de reprender Todo esse vírus Toda a enfermidade Glória a Deus E há de fazer renovo Para as vidas Através Da sua fé Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Olha aí As irmãs Estão crendo Creia-se Você talvez Tem um parente Que está doente Que está enfermo Que talvez esteja Aqui na UTI Covid Ou qualquer outra Enfermidade Creia que Deus Irá restaurar Sua saúde Vamos ouvir Aqui a pastora Meire Que vai estar Clamando Ó Deus Ó Deus Está declarando Que Jesus É o caminho A verdade E a vida Creia nisso Creia Se agarra Em Senhor Talvez você diga Que é quase impossível Um quadro irreversível Mas para Deus Nada é impossível Jesus cura Jesus liberta Creia nessa palavra Creia que Deus É fiel Que Deus realmente Vai fazer algo Maravilhoso Na sua vida Creia no Senhor Nosso Deus Vamos aqui Com a pastora Que vai estar A pastora Leonice Vai estar orando Vamos ouvir Aqui a oração Um pouco dela Em nome de Jesus Pai amado Nós aqui estamos Ó Pai Clamando Pedindo socorro Ao Senhor Misericórdia Senhor Para que o Senhor Alcance Senhor Essas pessoas Ó Pai Que estão neste lugar Pai Na Santa Casa No hospital Que estão no leito Senhor Talvez Senhor Jesus estejam Enturbadas Mas nós cremos No Teu poder E no milagre Que vai acontecer Eu creio Que a partir de hoje Senhor Tudo irá mudar Senhor Vai haver milagre Grandioso Que as pessoas Vão ver Pai Que o Senhor É Deus Que o Senhor Possa alcançar As pessoas Que estão nos leitos Agora Seja Senhor De Covid Seja Senhor De qualquer outra Enfermidade Eu creio Senhor Que o Senhor Está operando Milagre E nós temos Glória a Deus Aleluia Me seguindo aqui Deus que ressamba Amando Deus que ressamba Amando Santo Santo Poder Ogar Os irmãos Estão aqui Declarando A alegria Do Senhor É a nossa Força Creia Que o Senhor Irá alegrar Sua vida Irá alegrar A sua família Porque eles serão Curados Serão restaurados Talvez seja Algum outro problema Que você esteja passando Coloque também Diante de Deus Talvez não seja Uma enfermidade Mas o Senhor É Deus As irmãs estão aqui Orando Clamando ao Senhor Declarando A bênção Do Senhor Nesta tarde Aqui na frente Da Santa Casa No nome de Jesus Jesus é a solução Creia Que o Senhor É a solução Para a sua vida Em nome De Jesus Creia Se agarra Ao Senhor Jesus Nesta tarde E Ele fará E Ele fará Maravilhas Na sua vida Na sua família O Senhor fará Nós temos que crer Nós temos que crer Nesse Deus Todo poderoso Deus que cura Deus que esvazia leitos Deus que leva Seus familiares Para casa A minha mãe Hoje está aqui Com essa frase Gratidão A Deus Porque ela é grata A Deus Porque eu estou Hoje aqui Eu já estive lá Mas hoje eu estou aqui E nós somos gratas a Deus Porque Ele me deu vida De novo As irmãs estão aqui Orando Estão tocando Voltamos aqui Com a nossa coordenadora Pastora Denise Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Nós louvamos a Deus Por este tempo precioso Em que as irmãs Se dispuseram A sair das suas casas Dos seus lares E estar aqui Em volta do hospital Declarando cura Neste lugar Nós declaramos cura Sobre Toda a cidade Do Alegrete Aleluia Deus entrou Com providência divina Nesta tarde Para curar Para restaurar Vidas aqui Neste lugar Oramos pelos médicos Pelas pessoas Que estão aí Que passaram por cirurgias Pessoas que estão Aguardando o resultado De exame Oramos pelas mães Que estão na maternidade Pelas aquelas pessoas Que estão cuidando Da alimentação Pelas aquelas pessoas Que fazem a limpeza Deste hospital E aqui nesta tarde Nós temos um grande milagre Essa pessoa Que está Atrás das câmeras Esteve aqui Hospitalizada Num leito de covid Mas nós cremos E oramos E determinamos Que ela sairia curada Deste lugar E ela saiu curada A pastoraline Neves que está fazendo Esta gravação ao vivo Deus curou A sua vida Libertou E ela está aqui Juntamente com a sua mãe Que fez um cartaz De gratidão a Deus Pela vida da sua filha Eu agradeço a Deus Porque nós estamos aqui Com saúde E que Deus é fiel Eu agradeço a você Que nos acompanhou Através da live E viu o movimento Dessas mulheres Aqui do Alegrete A nossa fé Não é pouca A nossa fé É muita fé E hoje nós colocamos A nossa fé Em ação E saímos de dentro Da nossa Zona de conforto E viemos aqui Declarar Cura neste lugar Viemos aqui Declarar que Jesus cura Declarar que Jesus ama Todos nós O seu amor É infinitamente Sobre as nossas vidas E você que está aí também Deus te ama Jesus te ama Fique com Deus Um abraço Que Deus abençoe vocês A pastoraline Quer passar aí E encerra aí A nossa live Nesta tarde Aleluia Você pode aplaudir Irmãos aqui Aplaudindo ao Senhor Agradecendo Agradecendo a Deus Por esse tempo Aqui em oração E crendo que o Senhor Deus Irá restaurar vidas Que no nome de Jesus Essas pessoas que estão aí Se levantarão desse leito E terão vida E vida em abundância Em nome de Jesus Aplausos Aplausos Aplausos